21, vamos ler a partir do versículo 17, perdão, 27, Atos 21, 27. Quantos se encontraram? Vamos lá, vamos prestar atenção na palavra. Mas quando os sete dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram, gritando, homens israelitas, ajudai, este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar, pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Deixa eu situar vocês, relembrar a memória do que está acontecendo aqui, para você não pegar o bonde andando, sem saber para onde o bonde vai. Já pegou o ônibus errado? Entrou assim, mas para onde que esse ônibus vai mesmo? Vamos nos situar. Paulo, ele está em Jerusalém, no final da terceira viagem missionária. E Paulo, ele tinha sido avisado pelo Espírito Santo, através da igreja, em momentos diferentes, de que situações difíceis aguardariam por Paulo em Jerusalém. Mas Paulo disse que ele não tinha vida como preciosa. Ele queria completar a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. E quando em Éfeso ele estava sendo alertado do que iria acontecer, Paulo, ele disse, respondendo aos irmãos, Por que vocês estão entristecendo o meu coração? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor Jesus. Se você ler no capítulo 20, ali no versículo de número 25, Paulo diz assim, Paulo tinha certeza de que essa viagem para ele era meio que sem volta. Ele estava indo para Jerusalém. Interessante, irmãos, que nós vamos ver, nessa saída de Paulo para Jerusalém, um paralelo com a vida de Jesus. Um Gethsemane, um lugar de agonia, aonde ou ele fazia a vontade dele, ou ele fazia a vontade de Deus. E ele acabou por decidir, por fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor nos fala, seja feita a vontade de Deus. Veja só o capítulo 21, no versículo 12. 21, 12. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Os irmãos estavam rogando, não vai, Paulo, é perigoso. Os judeus estão no teu encalço. Eles querem te matar. Você é um homem perigoso para a religião judaica, porque Deus está te revelando que não é mais necessário. Todos aqueles ritos, todas aquelas coisas da velha aliança, em Cristo, perderam o seu significado, ou encontraram a plenitude em Cristo. Então não é mais necessário o sangue de animais. Paulo estava pregando uma mensagem perigosa. Por isso que os judeus queriam matá-lo. Quando se diz judeus, se fala da liderança da religião judaica. Não todo o povo judeu, porque o próprio Paulo é judeu, mas a liderança religiosa de Israel queria realmente matar Paulo, porque Paulo era um elemento perigoso. E a igreja, no versículo 12, os irmãos falaram, quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Então Paulo respondeu, que fazeis chorando, entristecendo-me o coração? Porque estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer, em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Está vendo? A disposição de Paulo em dar a própria vida, se for necessário. E no capítulo, versículo 14 diz, e como não se deixasse demover, desistimos e dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, há um paralelo entre a vida de Jesus e a vida de Paulo. Paulo aqui, ele está caminhando para o seu Getsêmani, aonde ele diz, Senhor, se possível, eu vou, passa de mim esse cálice, contudo seja feita, não a minha, mas a sua vontade. E aí, ele vai a Jerusalém, ele tem um encontro, ele é recebido por Tiago e por todos os presbíteros da cidade, e nesse encontro, ele relata como tem sido o ministério dele no meio dos gentios. O Espírito Santo sendo derramado na vida daqueles que eram pagãos, mas porque se voltaram para Deus em Cristo, a eles foi dada a promessa do Espírito Santo. E os apóstolos de Jerusalém ficaram felizes em ouvir isso. Mas aí Tiago diz, olha, aqui também tem acontecido coisas, Paulo, muitos judeus zelosos da lei têm se convertido. Muitos fariseus ortodoxos, zelosos, sabe, se fosse hoje, sabe aqueles homens de preto, chapéu preto, barba, peiote, sabe, que fica assim diante do muro das lamentações, seriam esse povo se convertendo a Jesus naquela época. Você deve estar lembrado disso, se não veja em Atos 21, no versículo de número 18. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros compareceram. Isso em Jerusalém. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus. Eles quem? Tiago e os demais apóstolos. E disseram-lhe, bem vez, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei? Ou seja, aqui em Jerusalém também está acontecendo o movimento do Espírito. Deus tem te usado lá entre os gentios, entre os pagãos. Deus também está usando a nossa vida aqui para ganhar os judeus. Só que tem um detalhe, eles estão ouvindo que você está desencaminhando os judeus fora de Israel. Eles estão ouvindo que você diz que Moisés não é mais necessário, que a lei foi abolida. Você tem que provar o contrário, o conselho de Tiago. Aí Tiago diz para eles no versículo 21. Eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos nem andem segundo os costumes da lei. O que faremos então? Certamente saberão que chegaste aqui. O que Tiago quis dizer, irmãos? Vai dar problema. Vai dar problema. Eles estão ouvindo, esse pessoal está se convertendo. E eles estão ouvindo que você está desencaminhando os judeus fora de Jerusalém. E eles vão saber que você está aqui. Por que eles vão saber? Gente, era festa de Pentecostes. Jerusalém estava cheia de judeus que vinham de todas as partes. Era festa de Pentecostes. E Paulo estava ali em Jerusalém cheio, o tempo estava lotado. E Tiago chega para ele e diz o seguinte, você vai fazer o seguinte para provar que você não abandonou o judaísmo. Paulo, faz o seguinte, para não pegar nem para você e nem para mim, faz o seguinte, tem quatro homens aqui que fizeram voto de Nazireu. Eles estão no período de terminar, sabe o que é o voto de Nazireu? Não tomar, não comer uva ou beber vinho, não tocar em cadáver e deixar o cabelo crescer por um determinado tempo. Era um voto de Nazireado. A Bíblia tem alguns fariseus Nazireus famosos, Sansão, por exemplo. Ouviu dizer que Dalila cortou o cabelo de Sansão? E o que tinha de tão especial naquele cabelo é que ele quebrou o voto. Por isso que a força de Sansão ela foi minada, porque a Dalila ela quebrou o voto do Sansão. Compreendeu? A força dele estava no cabelo. Na verdade, a força dele estava na fidelidade a Deus. Porque o cabelo representava a fidelidade. Compreende isso? Era o voto de Nazireu. Um outro Nazireu famoso era Samuel. Samuel também era um Nazireu de nascença. E Nazireu para a vida inteira. Como também o era Sansão. Um outro Nazireu famoso João Batista. Todos esses eram Nazireus para a vida toda. Ou seja, eram homens cabeludos. os cabelos deles. Se o cabelo deles fosse igual ao do pastor, não ia crescer para baixo, ia crescer para cima. Já falamos sobre isso. Se tivesse cabelo liso, era cabeludão mesmo. Cabeludo, cabelo comprido, cabelo grande. E esses homens estavam em Jerusalém. Olha só o versículo 22. O que faremos então? Certamente saberão que chegaste. olha o conselho de Tiago para Paulo. Faz e pôs o que te dizemos. Há quatro homens que fizeram voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Ou seja, vai junto deles no templo para cumprir um ritual de purificação. Vai junto. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Ou seja, terminou o voto, tinha que cortar, rapar tudo. E aí, crescia até onde ele quisesse. Compreendeu? O voto de Nazireu termina no templo, onde ele tinha que rapar a cabeça e pagar a despesa. E, segundo os estudiosos, era alta. E Paulo pagou a despesa desse pessoal para, entendeu? Ir lá e fazer a purificação. Por que mesmo que ele tinha que ao tempo fazer a purificação com aqueles judeus? por que? Por que mesmo? Alternativa A. Por que ele queria fazer um tour pelo templo de Jerusalém? alternativa B. Ele foi ao templo com aqueles quatro rapazes porque ele os conheceu na viagem e achou eles muito legais. Alternativa C. Demonstrar para o povo de Israel que ele não tinha abandonado a lei de Moisés. O que vos parece? Vocês estão próximos do reino de Deus. Que bom. Então, eu falo isso, gente, porque eu estou dando um monte de informação aqui. Eu preciso saber se vocês estão me acompanhando. De repente, eu estou andando a 350 numa Ferrari e vocês estão em cima da casca de uma tartaruga. A gente precisa saber se a gente está junto, né? Estamos juntos? Estamos juntinhos? Então, vamos lá. E Paulo vai. Paulo não questiona. Paulo acha até interessante. Leve esses homens contigo, purifica-te com eles, paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo anda corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que tem crido, dando parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne de animais focados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo os levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles, entrou no templo notificando o cumprimento dos dias da purificação quando seria feita a oferta em favor de cada um deles. Agora, vamos entrar no assunto de hoje que é a prisão de Paulo. Eu só estou situando vocês, porque isso foi falado na semana passada. Isso, eu vou daqui para frente. Eu só trouxe, relembrando a memória, esse é um recurso pedagógico, tá bom? 27. Mas, quando os dias, os sete dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram gritando, homens israelitas, ajudai, esse é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este lugar, pois eles haviam visto o trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Qual era a acusação aqui, irmãos? Aliás, esses judeus da Ásia eram aqueles carrapatos que estavam ali, no encalço de Paulo. Tá lembrado? Ele estava lá da Ásia. Paulo ia para uma cidade e eles iam atrás. Aí Paulo tinha que sair da cidade e eles iam seguindo Paulo de cidade em cidade. Os caras estavam respirando ódio. Ódio. Eles queriam matar Paulo de qualquer jeito. Matar Paulo, apaulada. queriam acabar com a raça de Paulo. E de repente eles viram Paulo. Ó, o que eles estavam fazendo em Jerusalém? Fecha de Pentecoste. Templo lotado, Paulo lá dentro cumprindo a purificação. De repente ele é avistado. Aí pegando, vamos pegar esse cara. Eles juntaram e começaram a fazer aquele ovuroso. Homens de Jerusalém, esse homem aqui está pregando costumes contrários à lei de Moisés que se afastemos da lei de Moisés está profanando esse lugar, quer dizer, o templo. Qual era a acusação? Que eles estavam, que Paulo estava levando gentios. Irmãos, olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. o templo não podia entrar gentio dentro do templo. Se um gentio, quem aqui é gentio? Bom, presumo que tem um judeu aqui, né? Né? Quem aqui é gentio? tem certeza? Cheguei a ter dúvida. Se você, meu filho, entrasse no templo de Jerusalém enquanto ele estava de pé, você teria profanado o templo porque o gentio é imundo pela lei de Moisés. o gentio não podia entrar no templo. No máximo, ele poderia ter acesso ao átrio, que o átrio está do lado de fora do templo. Ele não podia entrar lá dentro. Ele tinha que ficar no átrio, chamado átrio dos gentios. Nem gentio e nem mulher. Sabia disso? Mulheres também não podiam entrar no templo. Em outras palavras, as irmãs teriam que ficar também do lado de fora porque mulheres não podiam, ainda que fossem judias. Olha como em Cristo, como em Cristo o Senhor resgata a dignidade. Em Cristo o Senhor, ele aboliu a parede de separação entre os povos. Em Cristo não há mais judeu ou grego. Em Cristo todos os povos que creem em Cristo são o povo de Deus. E em Cristo não há mais distinção entre homem e mulher no que tange ao acesso à presença de Deus. Em Cristo não há judeu nem grego, distinção de sexo. Não há mais judeu nem grego, distinção de etnia. Não há mais homem e mulher, distinção de gênero sexual. e não há mais senhores e nem escravos de extinção econômica. Todos têm acesso pela fé em Jesus. Os irmãos não fazem ideia do quão revolucionária foi essa mensagem dentro do contexto judaico. O quão forte ela foi. Por quê? Porque a sociedade judaica é extremamente patriarcal. Extremamente. A mulher no judaísmo não vale nada. Nada. Entendeu? E é claro que você vai ver refletido ainda em alguns pontos de Paulo ainda uma mentalidade ainda um pouco patriarcal. Sabia disso? Um pouco patriarcal ainda. Porque no judaísmo não vale nada. Mas em Cristo a dignidade da mulher é resgatada. Haja visto que ele tinha discípulas. Haja visto que queriam apedrejar a mulher flagrada em adultério e ele a perdoou. Não é verdade? Havia mulheres no ministério dele. Quem que estava ali prostrado enquanto o fariseu estava criticando ele? Quem que estava ali prostrado aos pés dele? Chorando, lavando com lágrimas e secando com os cabelos? Mulher. Jesus estava sempre com mulheres e publicações. Sempre com as classes mais desprezadas e menos favorecidas da sociedade. A mensagem de Jesus é altamente revolucionária. E qual era a acusação contra Paulo? A acusação contra Paulo era que Paulo estava profanando o templo, profanando o santuário, porque ele foi visto em Jerusalém com um éfeso chamado Trófimo e por conta disso ele foi acusado de levar esse gentil Trófimo para dentro do templo. Então, queridos, foi um alvoroço que só pegaram Paulo ou acusaram de profanar a lei e no versículo 31 diz no versículo 30 diz que toda a cidade se agitou houve uma aglomeração de pessoas então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Versículo 30 31 agora procurando eles matá-lo chegou o comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa como é que diz a sua versão? Amotinada ou seja um alvoroço dentro do templo eu pergunto você que é inteligente o que havia de mais importante em Jerusalém? O que? O templo por que? O centro do culto ao senhor não é? O templo Jerusalém só é a cidade de Deus por causa do templo o templo é tudo para o judaísmo para a fé judaica tudo gira em torno do templo e o templo estava tendo uma agitação ali e quem era o pivô da agitação? Paulo 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 estava ali e todo mundo e aquele alvoroço os judeus da Ásia acusando ele de profanar o templo aquela confusão toda e eu não sei se você sabe os romanos as tropas romanas não podiam entrar no templo e eles respeitavam esse limite por que? porque eles são gentios os romanos e até onde dava eles queriam ter uma política de boa convivência com Israel até o momento em que não havia revolta rebelião então interessava respeitar a religião dos judeus e as tropas com seus cavalos imagina essa cena transporta para o primeiro século imagina o templo aquela confusão lá dentro e as tropas cercando o templo as tropas cercando o templo do lado de fora é chamada para ver o que está acontecendo o comandante ele não está entendendo nada e aí diz a bíblia no versículo 32 e ele levando logo consigo soldados oficiais correu até eles e quando viram o comandante e os soldados pararam de espancar Paulo quando o comandante da tropa chegou ele comandava mil homens o nome não tem centurião o centurião comanda quantas pessoas? hã? gente você não pode ter dúvida centurião comanda quantos? cem e tropas de cem não é isso? de cem e o quiliasta comanda tropas de mil esse comandante era um quiliasta meu xará Cláudio Cláudio Lízias é o nome dele quando os judeus da Ásia viram a confusão fizeram a confusão e viram as tropas chegando e eles já estavam com tudo na mão para bater em Paulo chicote pau pedra tudo que você pode imaginar quando viram o comandante eles pararam na hora parou na hora aí o versículo 33 diz aproximando-se o comandante o prendeu prendeu Paulo e mandou que fosse algemado com duas correntes depois perguntou quem ele era e o que havia feito primeiro prende e depois pergunta qual o seu nome? quem você é? o que você está fazendo? e na multidão versículo 34 na multidão uns gritaram de um modo outros de outro sem poder saber a verdade por causa do tumulto mandou que ele fosse conduzido à fortaleza irmãos essa fortaleza aqui não é a capital do Ceará essa fortaleza aqui é a fortaleza Antonina que tem até hoje lá em Israel quando você foi em Jerusalém gostaria de ir em Jerusalém? Jerusalém é onde representa a nossa fé Jerusalém quem tem boca vai a? Roma e quem tem fé vai a? quem sabe no ano que vem se você vai eu vou também em Jerusalém até hoje até hoje tem a fortaleza Antonina ou Antônia quem for lá vai ver a fortaleza era um local onde os romanos eles avistavam o templo de Jerusalém assim de cima entendeu? vendo tudo tudo que está acontecendo qualquer rebelião eles poderiam entrar no templo entendeu? mas se tivesse tudo em paz eles não entravam olha que interessante isso e é para lá que Paulo foi até hoje existe a fortaleza Antonina em Jerusalém aí diz foi conduzida a fortaleza no versículo 35 quando chegaram as escadas ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão pois o povo seguia gritando o que? mata-o mata-o o povo queria matar Paulo quando estava para ser levado para a fortaleza Paulo disse ao comandante tem permissão para te dizer alguma coisa? ele respondeu tu sabes a língua grega? Paulo falou em grego com o comandante olha que interessante para chamar atenção dele você fala grego? por acaso você não é o egípcio que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto quatro mil assassinos? olha gente o que falaram de Paulo para ele ele achou que Paulo era um assassino que promoveu uma revolta mas Paulo versículo 39 mas Paulo lhe disse sou judeu sou judeu olha Paulo falando sou judeu natural de Tarso cidade de importância na Cilícia peço-te que me permitas falar ao povo tudo isso ele está falando em grego o comandante lhe deu permissão então Paulo em pé na escada fez sinal ao povo com a mão sabe como? para o povo aqui está e quando houve silêncio falou em hebraico qual é a sua versão? hebraico? pois é na verdade ele falou em aramaico por que por que que isso acontece? apesar de estar escrito na bíblia a minha versão diz língua dos hebreus hebraico está na bíblia hebraico mas é que para o grego o que o judeu fala é hebraico só que a língua da rua a língua do povo a língua dos mercados a língua do dia a dia já não era mais o hebraico era o aramaico então na verdade Paulo falou em aramaico tá que era a língua que Jesus falava também no dia a dia dele Jesus falava hebraico quando ele ia na sinagoga quando ele estava no templo quando ele ia ler a Torá mas no dia a dia na galiléia na judéia na vila de pescadores nas aldeias falava aramaico tá então a língua do povo do povo do dia a dia lá em Israel era o aramaico nesse tempo tá bom era o aramaico e Paulo fala em aramaico olha que interessante chega para o comandante pede permissão para falar com ele em grego o camarada diz assim pode falar com o povo e ele começa a falar com o povo em aramaico a cabeça do comandante começa a ferver quando ele vê o povo se agitar com as coisas que Paulo fala ele não está entendendo o que Paulo está falando olha só o versículo 22 aí Paulo começa a falar irmãos e pais irmãos e pais ouvi a minha defesa que faço agora perante vós quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus fizeram ainda maior silêncio e ele prosseguiu Paulo está falando para a multidão de judeus olha o que ele fala verso 3 sou judeu nascido em Tarso da Silícia fui criado nesta cidade fui instruído de acordo com o rigor da lei dos nossos pais aos pés de Gamaliel sendo zeloso para com Deus assim como sois todos vós no dia de hoje Paulo está dizendo o que na primeira parte do discurso dele primeiro está relatando o histórico de vida judaico dele ele está querendo mostrar para aquele povo que ele não deixou de ser judeu porque a formação dele toda é de um judeu eu sou judeu em Filipenses ele diz eu sou da tribo de Benjamim eu fui circuncidado ao oitavo dia ele continua dizendo cresci nessa cidade que cidade? Jerusalém fui instruído de acordo com o rigor da lei dos nossos pais o que mais que ele diz? aos pés de Gamaliel quem era Gamaliel gente? quem sabe quem era Gamaliel? é mais fácil perguntar quem não sabe quem era Gamaliel Gamaliel era um judeu tá? muito respeitado um verdadeiro mestre na religião judaica Paulo foi discípulo desse Gamaliel é esse Gamaliel quem lembra? lá em Atos quando os fariseus querem perseguir a igreja e ele diz o seguinte gente calma se essa obra for de Deus né? ela se não for de Deus ela vai se desfazer se for de Deus e vocês perseguirem vocês vão estar lutando contra Deus foi esse Gamaliel que instruiu Paulo e Paulo está dizendo olha o currículo de Paulo eu sou judeu nasci em Tarso da Cilícia mas fui criado em Jerusalém sou da tribo de Benjamim isso nós sabemos por filipenses fui criado instruído aos pés de Gamaliel sendo zeloso para com Deus assim como sois todos vós no dia de hoje ok? segunda coisa que ele destaca como que ele perseguiu os discípulos olha o verso 4 perseguir esse caminho gente a igreja não era chamada ainda de é os cristãos não eram chamados ainda de cristãos entendeu? mas eles eram chamados de os seguidores do caminho quem é o caminho? então perseguir esse caminho até a morte algemado e mandado aprisionar tanto homens como mulheres e o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso assim como também todo o conselho de líderes religiosos deles também recebi cartas para os irmãos e prosseguir para Damasco a fim de fazer trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para que fossem castigados está lembrado? ele ele tinha autorização do sumo sacerdote para ir perseguir a igreja em Damasco quando porém estava a caminho e já próximo de Damasco agora ele vai relatar a conversão dele por volta do meio dia de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor caí por terra e ouvi uma voz que me dizia Saulo, Saulo por que me persegues? eu respondi quem és tu Senhor? ele me disse eu sou Jesus o Nazareno a quem você persegue e os que estavam comigo viram a luz mas não entenderam a voz que falava comigo então eu disse Senhor o que farei? e o Senhor me disse levanta-te e vai a Damasco onde te será dito tudo o que precisas fazer como eu não enxergava nada por causa da luz pelo esplendor daquela luz cheguei a Damasco guiado pela mão dos que me acompanhavam um homem piedoso segundo a lei chamada Ananias que tinha bom testemunho de todos os judeus que lhe moravam veio ao meu encontro e pondo-se de pé ao meu lado disse-me Saulo, irmão volta a ver naquela mesma hora eu vi então ele disse o Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade ver o justo e ouvir a voz da sua boca o justo é Jesus Cristo pois serás sua testemunha do que tens visto e ouvido para todos os homens agora por que te demoras levanta-te ser batizado lava os teus pecados invocando o seu nome olha aí quem vai ser batizado domingo, né? levanta-te seja batizado lava os teus pecados invoca o nome porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo então batizar Paulo foi batizado Paulo teve um encontro com Deus a vida de Paulo nunca mais foi a mesma e ele recebeu o testemunho oi? voltar outra e ele recebeu o testemunho o chamado para ser um testemunho de Jesus e aí a gente vê a gente vai lendo no versículo 17 quando voltei para Jerusalém enquanto orava no templo tive uma visão e vi aquele que me dizia apressa-te e sai logo de Jerusalém porque não aceitarão o teu testemunho a respeito a respeito de mim está vendo? Paulo está falando em aramaico quero te lembrar a cena uma multidão muito irada contra ele silenciou para escutar o que ele tinha a dizer e até esse ponto eles estavam ouvindo quando ele disse que viu Jesus glorificado ressuscitado dentro do templo de Jerusalém dizendo que Jerusalém não aceitaria o testemunho de Paulo que Paulo deveria ir aos gentios que ele não aceitaria o seu testemunho eu disse senhor olha o 19 senhor eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e os espancava nas sinagogas quando se derramava o sangue de Estevão sua testemunha eu também estava presente aprovando na sua morte e segurando as capas dos que o matavam ele me disse vai porque eu te enviarei para longe para os gentios irmão olha o versículo 22 eles o escutaram até essa palavra mas então levantaram a voz dizendo tira do mundo esse homem porque ele não deve viver violento não é forte às vezes a gente acha que a pregação da palavra de Deus vai comover auditórios gerar aplausos de todos unanimidade eu nunca vi a palavra de Deus gerar unanimidade a bíblia e a história demonstram isso muitas vezes por motivos alheios a nossa vontade separa até pais e filhos quando um pai ou uma mãe se coloca contra a fé do seu filho ali existe uma divisão a espada de Jesus entrou ali quando separa pessoas que querem que tem fé diferente a palavra de Deus não gera unanimidade é isso que nós precisamos entender e não foi diferente com Paulo aqueles que não querem andar na verdade sentem até ira ira Estevão morreu apedrejado Jesus morreu crucificado e Paulo estava indo para o seu martírio também porque a partir de agora Paulo ele vai ser interrogado por vários homens diferentes igual Jesus de Herodes para Pilatos de Pilatos para Herodes Paulo passa por percorre o mesmo caminho e ele sempre vai dar a versão dele e eles dizem eu também não vejo crime nesse homem interessante né como que a vida de Paulo e de Jesus são vidas paralelas o versículo 23 diz assim enquanto gritavam tiraram as suas capas e jogaram poeira para o ar olha a demonstração de irritação deles rasgaram as vestes jogaram roupa para o ar está entendendo pegaram poeira do chão para demonstrar ira raiva então comandante e o comandante gente o tal do Cláudio Lízias que fala grego e que fala também a língua dos romanos ele está vendo Paulo falar em aramaico ele não está entendendo nada Paulo está falando em aramaico o povo está nervoso o povo ficou alvoroçado o comandante não estava entendendo nada aí diz a palavra assim cadê então comandante 24 então comandante mandou que Paulo fosse levado para fortaleza ordenando que fosse interrogado sobre chicotadas para saber a razão de gritarem assim contra ele ele não está entendendo nada ele não estava entendendo nada quando já o haviam amarrado e preparando-se para chicoteá-lo Paulo disse ao centurião que estava ali é permitido Paulo é tremendo vem cá é permitido chicotear um cidadão romano sem ele ser condenado na hora que o cara preparou para descer o chicote Paulo peraí você chicoteia um cidadão romano o cara você é romano você é um cidadão romano peraí que eu vou perguntar para o comandante comandante o cara era cidadão romano a lei romana não permitia que um cidadão romano fosse escoteado você vai ver Paulo usar usar essa a gente chamaria de esperteza mas eu chamo de sabedoria ele foi sábio ele aproveitou a oportunidade no momento em que ele ele peraí eu sou romano você vai ver isso mais na frente Paulo gerou está todo mundo unido contra ele ele percebeu uma situação e dividiu a assembleia e um ficou contra o outro e Paulo saiu ileso você vai ver isso mais a frente o que é sabedoria de Deus o que é sabedoria de Deus é bom a gente ter esse tipo de sabedoria para sobreviver não é mas não tem nada a ver com jeitinho brasileiro isso é sabedoria de Deus então veja bem 26 ouvindo isso que ele era um cidadão romano o centurião foi até o comandante o avisou dizendo o que estás fazendo esse homem é cidadão romano então o comandante veio e lhe perguntou diz-me tu és cidadão romano o que que Paulo respondeu sou disse o comandante rapaz eu paguei um dinheirão para ter esse direito de cidadania eu paguei um dinheirão e Paulo é eu tenho por nascimento está vendo ainda tirou uma onda com o comandante o comandante chegou assim rapaz eu dei uma grana para conseguir essa cidadania ele é mesmo eu tenho de nascimento claro que eles não puderam chicotear Paulo então aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato até mesmo o comandante quando soube que Paulo era cidadão romano ficou com medo pois o havia amarrado interessante lembra lá de Filipe Paulo e Silas presos eles estavam presos e depois que houve aquele terremoto as cadeias se abriram as algemas se romperam o carceiro veio dizer mandaram te soltar mandaram que eles vinham até aqui conversar comigo como é que prende o cidadão romano está lembrado a gente estudou isso gente nós estudamos isso Paulo era demais né e aí queridos deixa eu ver aqui onde que nós estamos então Paulo depois de tudo isso cidadão romano tal e aí vamos caminhando para o versículo 30 no dia seguinte querendo saber ao certo qual era a acusação dos judeus o comandante soltou Paulo e o mandou que os principais sacerdotes e todo sinédrio se reunissem e trazendo Paulo apresentou diante deles gente o que é sinédrio sinédrio era um tribunal religioso onde as autoridades de Israel julgavam as causas do povo era um tribunal onde eles decidiam sobre questões religiosas do povo judeu entendeu e civis até onde cabia eles até onde competia até onde a competência deles né porque eles estavam debaixo de Roma mas era reconhecido por Roma esse sinédrio foi esse sinédrio que decidiu crucificar Jesus para você ter essa ideia na verdade decidiram sem se reunir oficialmente porque essa decisão veio de madrugada e eles não reuniam de madrugada foi extraoficial mas o sumo sacerdote estava lá e as autoridades do povo quando decidiram crucificar Jesus até aqui gente alguma dúvida alguma dúvida não podemos prosseguir está entendendo tudo está mesmo vou te fazer uma pergunta hein tá vamos continuar 23 agora Paulo está diante do sinédrio fixando os olhos no sinédrio nesse tribunal Paulo disse irmãos até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que lhe batessem na boca na hora que Paulo começou a discursar o sumo sacerdote mandou dar um tapa na boca dele pá então Paulo disse Deus ferirá parede branqueada seu branquelo tem versão que fala parede caiada qual é a tua versão fala o que hã parede branqueada quer dizer o cara mandou dar um tapa nele dar um tapa nele ele Deus vai te julgar Deus vai te ferir sua parede branqueada né na hora pô só que tem um detalhe aí ele diz assim aí Paulo continua tu estás assentado para me julgar segundo a lei contra a lei mandas que eu seja ferido por isso que Paulo falou aí ele diz assim aí os que estavam ali disseram insultas o sumo sacerdote de Deus irmãos eu não sabia que ele era o sumo sacerdote entendeu foi uma coisa automática mas ele não sabia Paulo não sabia por que que eu sei que ele não sabia porque ele se desculpou invocando a própria lei não falarás mal do líder do teu povo Paulo tinha essa consciência sabendo Paulo agora gente olha só olha que interessante eu vou avançar mais um pouquinho porque como se trata de defesa de Paulo diante dessas situações eu vou avançando aqui um pouco pelo texto Paulo quando viu que na assembleia que estava ali reunida contra ele uma parte era de fariseu outra parte de saduceus Paulo usou de uma estratégia vou colocar um contra o outro como? os fariseus todos estavam unidos contra Paulo certo? certo os fariseus eram aqueles que acreditavam na ressurreição na existência dos anjos na existência de demônios no juízo final no mundo espiritual a fé dos fariseus estava mais próxima da fé de Paulo e da fé de Jesus já os saduceus ela que era aquela ala do judaísmo da elite ao passo que os fariseus eram do povão os saduceus eram líderes do templo a elite econômica eram de saduceus que não acreditavam na ressurreição não acreditavam na existência do mundo espiritual nem no juízo final vê se pode um negócio desse e eles tinham posições diferentes mas todos estavam juntos contra Paulo se uniram contra ele olha o versículo 6 sabendo Paulo que uma parte deles era de saduceus e a outra de fariseus clamou no sinédrio irmão sou fariseu filho de fariseus e é por causa da esperança da ressurreição dos mortos que eu estou sendo julgado quem que você acha que se identificou com eles ali com Paulo os fariseus ao dizer isso surgiu uma contenda entre os fariseus e os saduceus e o grupo se dividiu você imagina de um lado está a torcida do Flamengo da outra está a torcida do Vasco né e eles estão juntos contra você na hora você tem um lampejo assim uma vez Flamengo sempre Flamengo a torcida do Vasco é Flamenguia também vamos deixar de lado as nossas diferenças vamos aí o que aconteceu viraram contra os vascaínos foi isso que aconteceu aí entendeu quando Paulo se identificou com eu também sou fariseu eu acredito na ressurreição ele não estava mentindo ele na verdade ele usou de uma estratégia para sair daquela situação entendeu e realmente gente eles começaram porque judeus discutem muito sabe começaram a discutir entre si e esqueceram de Paulo aí você opa vou sair de fininho tem nem quanto ele se né então veja aí é o versículo de número oito os saduceus afirmam que não há ressurreição nem anjos nem espírito mas os fariseus aceitam todas essas coisas Paulo usou de uma estratagema de uma estratégia né para poder dividir e então o versículo 9 diz houve então muita gritaria imagina gente muita gritaria alguns escribas da parte dos fariseus levantaram-se começaram a discutir dizendo não achamos nenhum mal nesse homem quem sabe não foi algum espírito algum anjo que falou com ele quem sabe ele está tendo essas revelações aí foi um anjo que falou com ele deixa o homem em paz e intensificando-se a discussão temendo Paulo fosse despedaçado por eles o comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles para levá-los para a fortaleza fortaleza antonina na noite seguinte o senhor lhe apareceu e disse ser corajoso como deste testemunho de mim em Jerusalém assim é necessário que eu deixo também em Roma interessante né Paulo ele ele iria para Roma quer dizer essa aparição de Jesus quer dizer o seguinte fica tranquilo que tu ainda não vai morrer entendeu teu lugar de morrer não é em Jerusalém você vai ainda dar o meu testemunho em Roma e Paulo está justamente em Jerusalém agora olha que interessante gente olha o que é o ódio religioso uma coisa é nós sermos cristãos outra coisa é sermos religiosos um cristão de verdade jamais vai matar em nome de Deus só que alguém cheio de espírito religioso mata em nome da fé será que isso tem acontecido ao longo da história gente prestem atenção Jesus foi crucificado em nome de Deus quando os judeus disseram mate esse homem que seja crucificado Jesus era visto como um como um apóstata blasfemo alguém alguém que se igualava com Deus que se dizia filho de Deus como falso messias e em nome da religião crucificaram Jesus em nome da religião todos os mártires têm sido crucificados em nome da religião as cruzadas católicas também devastaram muitas vidas a santa inquisição queimou nas suas fogueiras muitas vidas em nome da religião o islã mata em nome da religião homens bomba matam em nome da religião homens bomba judeus matam em nome da religião e cristãos também já mataram em nome da religião o que é um absurdo já que Deus é o Deus da vida já que Deus é o doador e o sustentador da vida como pode haver esse fundamentalismo religioso a religião cega o cristianismo é o caminho é o caminho da verdade Jesus Cristo mas não a religião seguir Jesus seguir Jesus seguir Jesus o que nós vemos aqui são pessoas tomadas por um espírito religioso quando já era dia os judeus se reuniram e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo fizeram um juramento e eram quarenta homens irmão Jorge quarenta homens fizeram um juramento olha só o versículo 13 eram mais de quarenta os que fizeram essa conspiração nós não vamos comer e nós não vamos beber enquanto esse maldito homem for estirpado da fase da terra fundamentalismo religioso os homens bomba é o mesmo espírito mesmo espírito matar por causa da religião e foram até os principais sacerdotes e líderes religiosos e disseram fizemos um juramento a tua versão fala anátema sob anátema ou seja sob pena de maldição você sabe o que é isso? se eles quebrassem o voto seriam malditos se eles comessem antes de Paulo morrer se eles bebessem antes de Paulo morrer aí meu amigo quando bate aquela fome desesperadora nós temos que matar esse cara né? ou mata a fome ou mata ele é Paulo com certeza não morre em Jerusalém e todos esses 40 ficaram debaixo de maldição que Paulo não morreu ou eles morreram de fome né? ou eles de qualquer maneira ficaram debaixo de maldição e foram até os principais sacerdotes e líderes religiosos 14 e disseram fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos alguma coisa até que matemos Paulo agora pois juntamente com o Sinédrio solicitai ao comandante que o mande descer perante vós como se fosse investigar com maior precisão a sua causa e estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue ou seja esses homens chegaram para o Sinédrio e falaram assim vai até o comandante e diz para ele trazer Paulo de novo lá da fortaleza que a gente quer interrogar ele na maior paz nós temos inclusive uma caixa de bombom para oferecer para ele você comeria um bombom dessa caixa? né? comeria? a gente está pronto para matar ele foram falar com o comandante só que o comandante foi avisado por um sobrinho de Paulo que viu o complô para que o comandante não trouxesse Paulo vamos continuar lendo mas o sobrinho de Paulo filho da sua irmã ficou sabendo da cilada foi a fortaleza entrou e avisou Paulo então Paulo chamando um dos centuriões disse leve esse moço ao comandante porque ele tem algo a lhe comunicar ele o tomou levou o comandante e disse o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse a tua presença esse moço que tem alguma coisa para te dizer o comandante tomou pela mão e levando a parte perguntou-lhe o que tens para me dizer ele disse os judeus combinaram solicitar-te que amanhã antes de Paulo descer ao sinédrio fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele não te deixe convencer por eles porque há mais de 40 deles a espreita contra Paulo eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que o matem e agora estão preparados aguardando a tua palavra de confirmação olha a reação do comandante então o comandante mandou o moço sair ordenando a ninguém a ninguém dissesse que ele havia contado aquilo e chamando dois centuriões disse preparai para a terceira hora da noite 200 soldados de infantaria 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cazareia e ordenou que preparassem montarias para Paulo a fim de o levarem a salvo até o governador Félix ou seja de Jerusalém Paulo foi sob escolta uma forte escolta com toda essa tropa para Cazareia aí a questão será que o comandante foi bonzinho com Paulo? será que o comandante ele se afeiçoou a Paulo? o que vocês acham? aí André isso aí ele queria era tirar o corpo fora tipo assim pô se esses 40 homens matam Paulo na minha jurisdição vai sobrar para mim o governador vai chamar minha atenção César que é o imperador de Roma vai tomar conhecimento eu vou me livrar dessa banana desse abacaxi eu vou me livrar desse pepino aí mandou para Félix você nota agora Paulo vai ficar rodando gente do Cláudio Lízias vai para Félix do Félix ele vai para o rei Agripa é o que vai acontecer daqui para frente de um para outro que vira um problema o problema sério que era ter Paulo ali diante deles onde estou 26 Cláudio Lízias que é o comandante da tropa ele escreveu nesses termos a carta para o governador olha só Cláudio Lízias ao excelentíssimo governador Félix saudações esse homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles quando interferi com a tropa e o livrei ao saber que era o cidadão romano querendo saber o motivo da acusação levei ao sinério deles achei que ele estava sendo acusado por questões da lei deles mas que não havia nada digno de morte ou de prisão quando fui informado que havia uma conspiração contra o homem logo o enviei a ti intimando também aos acusadores que apresentem um caso contra ele diante de ti jogou o abacaxi para a mão do governador 31 e tomando Paulo a Paulo conforme ele for ordenado os soldados o levaram de noite a antipátride que é uma cidade mas no dia seguinte deixaram os da cavalaria seguir com eles e voltaram a fortaleza e esses logo que chegaram a cesareia entregaram a carta ao governador e apresentaram lhe Paulo tendo lido a carta o governador perguntou de que província ele era ao saber que Paulo era da Cilícia disse vou ouvir-te quando os teus acusadores chegarem também e mandou que ficasse preso no palácio de Herodes daqui para frente a gente está entrando no capítulo 24 só tem mais quatro capítulos para terminar atos tá Paulo ele vai ficar rodando de Jerusalém para Cesareia aonde que fica o trono do governador Cesareia Cesareia ainda é terra de Israel mas a Cesareia era a província romana da Palestina era Cesareia em homenagem a quem essa cidade tem nome Cesareia em homenagem a César de lá ele vai ser enviado para Roma é o que nós vamos ver nas próximas cenas né nos próximos capítulos né e você vai ver que Paulo termina os dias dele gente em Roma mas atos não mostra como ele morreu Lucas terminou o livro antes de Paulo morrer e você fica com a nítida impressão que esse livro não está fechado que ele não está terminado porque atos mais do que atos dos apóstolos são os atos do Espírito Santo moveu que moveu nos apóstolos e a nítida impressão de quem estuda esse livro é de que ele está aberto e que ele continua acontecendo a história ainda está sendo escrita e essa história só vai ter um ponto final na volta de Cristo essa é a nítida impressão que a gente tem ao estudar o livro de atos então persevere só tem mais quatro capítulos não é e na aula que vem a gente vai ver sobre ele diante de Félix né que não era o gato Félix né quantos se lembram do gato Félix quem não lembra levanta a mão quem não teve infância você lembra do gato Félix lembra nada você é novinho você é novinho 14 anos tem 15 hoje no meu carro eu estava dirigindo né eu não vi um quebra-mola a Leila estava com um bolo na mão olha só vai ter bolo para a gente comer tem dois bolos ali a Leila estava com um bolo na mão a Sara com outro foi meu Deus depois do quebra-mola foi assim eu falei gente vocês me perdoem então agora o Mr. Magu me lembrei do Mr. Magu quantos se lembram do Mr. Magu Mr. Magu Mr. Magu segue dirigindo assim né Mr. Magu gostava do tal do Mr. Magu tá bom queridos é verdade é verdade meus amados irmãos então a gente encerrou aqui capítulo 23 aula que vem vamos para o capítulo